A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande. O teu futuro começa agora. Como todo empreendedor, eu acreditei e segui uma ideia. Muito suor, testes e descobertas. Assumi alguns riscos e não descansei. Se eu pensei em desistir? Várias vezes. Mas ter um grande plano foi a chave para chegar até aqui. Seu negócio merece um grande plano. Adquira um plano Unifácil da Unimed para a sua empresa com até 20% de desconto nos primeiros meses. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos vivendo um momento diferente. De se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil. Em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho. Cada vez maior, cada vez mais perto. Olá, eu sou o Alexandre Apel e está entrando no ar o programa Consumidor RS dessa semana diferente. Em tempos de coronavírus, ancorada aqui na minha casa. Em Águas Claras, Via Mão, Rio Grande do Sul. O programa Consumidor RS é um oferecimento de Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. Ipiranga, troque suas milhas por passagens aéreas. Záfale e Záfale, por bom. Economizar é comprar bem. Estamos sintonizados no canal 520 da NET Porto Alegre, com transmissão simultânea para as cidades de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Esteio, Sapucaio do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Farroupilha Cruzalto, Uruguaiana, Capão Novo, Capão da Canoa, Atlântida, Remanso e Xangrilá. E também ao vivo, em tempo real, para o mundo todo, na internet, no portal do canal BAH. Nosso abraço a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Nós temos um recado do Banrisul. Nós, do Banrisul, continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a programação das duas próximas parcelas a vencer do seu empréstimo pessoal ou empresarial, com carência de 90 dias para começar a pagar. Outra novidade é que o atendimento presencial nas agências Banrisul agora precisa ser agendado via telefone. Consulte informações, mais informações, no site www.bansul.com.br e nas nossas redes sociais. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Como disse, nesta semana, o nosso programa é diferente. Está inserido, neste contexto do coronavírus, a pandemia que assola o mundo. Dessa forma, ao invés de entrevistas pessoais, solicitamos e recebemos vídeos de importantes lideranças lideranças empresariais de nosso Estado, que avaliam este momento complicado em termos de saúde e economia em nosso país e Estado. Participam conosco nesse programa, Antônio César Longo, presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Mohamed Parrine, superintendente executivo do Hospital Luiz de Vento, Moacir Schuchster, presidente do SECOV-RS-HDMI, doutor Marcelo Hartmann, diretor de provimento de saúde da Unimed Porto Alegre, doutor Paulo Abreu Barcelos, presidente da Unicred-RS, Júlio César Soares da Silva, presidente da Guarida Imóveis, Iriu Piva, presidente da CDL Porto Alegre, também um depoimento importante de Tales Gomes, fundador do Easy Tax, participa conosco também doutor Eduardo Trindade, presidente do CREMERS, e por fim, um depoimento do doutor Osmar Terra, médico e deputado federal. O programa Consumidor-RS dessa semana está começando. O programa Consumidor-RS tem o apoio de GBUX, a proteção certa para sua família. Pão, véu, farmácias, você sempre bem. Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. E bebidas frutas, oferecendo o melhor sabor à sua vida. Gostaria de registrar com emoção a contribuição de 10 milhões do Zafari ao Instituto Cultural Floresta para aquisição de equipamentos médico-hospitalares. Meus cumprimentos a toda a direção da companhia Zafari. Vocês fazem a diferença. Lembrando também que o Zafari reduziu o horário de atendimento de suas lojas até as 20 horas. Vamos, então, aos depoimentos dessas lideranças empresariais que participam conosco desse programa. Vamos começar com uma área que nos é muito sensível, a área de alimentação. Presidente Antônio César Longo, presidente da Associação Gaúcha de Supermercados. Como estão os supermercados nesses momentos difíceis de coronavírus? Realmente estamos dentro de um novo momento, um movimento de mudanças, de mudanças de hábito de consumo, de cuidados pessoais, de higiene pessoal. Isso tem alterado a rotina dos supermercados. Os supermercados estão com incremento de vendas em algumas categorias, como higiene e limpeza, mas nós tranquilizamos a toda a população que os supermercados são uma atividade essencial, ou seja, continuarão abertos, não temos problemas de falta de produtos. O Rio Grande do Sul é um grande polo da indústria alimentícia, grande produtor, indústria alimentícia, indústria de higiene e limpeza. Somos um grande celeiro de alimentos nacional. Então, só pedimos um pouco de calma que se faltar algum produto, hoje, em 48 horas, nós conseguimos repor esses produtos nas nossas gôndolas através da eficiente indústria gaúcha que nós temos. E, claro, alguns produtos, a situação do papel higiênico. Na Europa faltou papel higiênico porque a celulose vem da China. Aqui a celulose vem de Santa Catarina, aqui do Rio Grande do Sul, nós não teremos problema de falta de papel higiênico. Com exceção, o único item que teremos dificuldade de abastecer é o álcool gel, porque é um produto que não tinha um histórico, ou seja, não tinha um histórico de vendas dos submercados. Então, nós teremos uma dificuldade de recompor esses estoques. Mas, nos demais produtos, damos a certeza que o consumidor pode ter a tranquilidade de fazer suas compras, que não faltarão produtos. Muito obrigado, presidente Antônio César Longo. Superintendente executivo do Hospital Moís de Vento, Mohamed Parini, que está fazendo um esforço muito grande na área de pesquisa, enfim, já com protocolos de medicamentos. Como é que está o nosso Moís de Vento, superintendente, nesse momento difícil? O Hospital Moís de Vento, juntamente com a Johns Hopkins, a instituição que a gente é afiliada nos Estados Unidos, há mais de dois meses vem acompanhando a evolução dos casos do mundo. E a gente decidiu, junto com o Comitê de Enfrentamento do Covid-19, de interromper todos os procedimentos eletivos não urgentes na nossa instituição. A gente quer estar totalmente preparado para o que a gente acha que vai acontecer nas próximas semanas. Juntamente com isso, a gente acabou de instituir uma tenda de apoio e de atendimento aos pacientes com suspeita do Covid-19, numa área segregada da emergência, com o intuito de proteger os nossos pacientes e também os nossos colaboradores. A gente está sendo extremamente rigoroso com as rotinas de proteção dos funcionários e acabamos de contratar mais 45 funcionários extras para a nossa emergência, entre médicos, enfermeiros e técnicos. Acabamos de dar home office para 70% dos profissionais administrativos da instituição e a gente acha que é o momento de radicalizar e a gente prefere hoje pecar por excesso do que simplificar a situação. Muito obrigado, superintendente. Sucesso para vocês, para toda a equipe médica. Vamos conversar agora com o presidente Moacir Schuchster, presidente do SECOV, Sindicato de Habitação do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, presidente Moacir Schuchster, por participar conosco. Como é que o SECOV, o mercado imobiliário, está enxergando esse momento tão crítico, presidente? Olá, Alexandre Appel. Muito obrigado pela oportunidade que me dás para dar algumas notícias do SECOV-RS e da HDMI. Saiba que o SECOV e a HDMI estão trabalhando da melhor forma possível e o fazendo no estilo home office, quando isso é possível e na maior parte. Mas também nós temos o pessoal nosso que é extremamente dedicado, que está indo ao escritório quando tal se torna necessário. Mas a gente está tranquilo quanto a isso, porque a gente vê que as ruas estão praticamente vazias, existem oportunidades de se conseguir condução de uma forma mais segura, então isso nos deixa assim mais tranquilos. Mas de qualquer forma, o SECOV e a HDMI estão atendendo aos seus apresentados da melhor forma possível. Minha homenagem aos nossos pessoal, porque eles estão fazendo esse trabalho de uma forma muito desenvolta e que está trazendo bons resultados a nosso ver. É óbvio que sempre haverão aqueles que exigirão um pouco mais, talvez, mas a gente faz o que pode. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma exortação aos homens de consultoria que têm uma alta dose de criatividade. É que essa pandemia consta que irá até agosto, setembro. E não podemos ficar parados todo esse tempo. Nós teremos que inventar uma forma de conviver com ela, de forma a se agir com segurança. Então, esse pessoal de consultoria, de criatividade e que são bons inventores, detenham-se nisso e vejam como cada setor poderá exercitar seu métier de forma a que a contribuição de valor à economia possa continuar sendo acrescida. Quero também, e nunca é demais, homenagear aos heróis dessa fase, que são médicos, enfermeiros, ajudantes de enfermagem, faxineiros, limpadores, atendentes, cuidadores de idosos, porteiros de edifícios que não estão deixando os edifícios à mercê da sorte, garis e todos aqueles funcionários de supermercado e de mercearias que estão abertas e assim por diante. Os de restaurante também, que noto que são extremamente importantes para o abastecimento da população. Por todos esses trabalhadores que estão funcionando nessa fase triste da nossa época, nossas homenagens. E agradeço a ti, Alexandre Appel, pela oportunidade que dás a todos, porque, de fato, temos que nos unir, temos que nos ouvir e tentar fazer o melhor para que o Brasil grande continue ficando grande, sendo grande e que tenha o destino bonito que ele merece. Um abraço a todos. Vamos conversar agora com o doutor Marcelo Hartmann, que é diretor de provimento de saúde da Unimed Porto Alegre. Podemos imaginar que as operadoras de saúde e as cooperativas devem estar tendo uma demanda muito grande por serviços. Muito obrigado, doutor Marcelo Hartmann, por participar conosco. Por favor, como é que a Unimed Porto Alegre está se preparando para enfrentar esse momento difícil? A Unimed Porto Alegre vem acompanhando há bastante tempo, desde o início dos primeiros casos de coronavírus na Ásia, toda a evolução dessa pandemia e acompanhando os dados, os números, enfim, tudo o que ocorreu na China e, mais recentemente, na Europa. Nós desenvolvemos modelos para fazer um cálculo e estimar a repercussão que o coronavírus poderia ter aqui no nosso meio e, especialmente, na nossa carteira de clientes. E, através desses cálculos, a gente prospectou e se programou, organizou o serviço de saúde para enfrentar a pandemia. Nós desenvolvemos várias ações, desde o cuidado com os colaboradores, com os nossos cooperados, assim como os clientes. Em relação aos nossos colaboradores, nós estamos trabalhando no sistema de home office já há algum tempo. nós organizamos todo o pessoal do administrativo, da auditoria, todo o pessoal de BEC para fazer o seu serviço de casa, diminuindo, assim, a circulação das pessoas e, também, diminuindo a exposição e ao risco da infecção pelo coronavírus. Em relação aos nossos cooperados e os nossos colaboradores das linhas de frente, também tivemos todo um cuidado especial, capacitando-os, através de muita informação, fornecendo os equipamentos de proteção individual e garantindo os estoques para que não houvesse problema de desabastecimento durante todo o período de combate ao coronavírus. antecipando a campanha de vacinação para a gripe e priorizando os nossos colaboradores das linhas de frente e os nossos médicos cooperados. Toda uma preocupação em relação, inclusive, com a questão da remuneração médica, que nós, também, acabamos encaminhando. E, mais recentemente, providenciando, oferecendo aos médicos cooperados nas linhas de frente que pudessem se afastar das suas famílias e terem um alojamento para evitar de tanto se contaminar no ambiente de casa, fora do ambiente de trabalho, assim como, também, proteger as suas famílias e não levar a infecção, caso ocorra alguma exposição no ambiente do trabalho. Além disso, nós fizemos todo um trabalho com a rede prestadora, no sentido de desenvolvimento, de acompanhamento, de apoio diário, contato estreito com a rede prestadora, no sentido de garantir e trazer tranquilidade para as nossas mais de quase 700 mil vidas que a Unimed Porto Alegre tem hoje dentro da sua carteira, para que eles tenham segurança e tranquilidade e que, eventualmente, podem precisar de uma, inclusive, internação ou cuidados mais intensivos para que, realmente, as pessoas não tenham problema com relação à assistência. E, enfim, fizemos uma grande campanha de comunicação, de conscientização da população, da responsabilidade de cada um em relação ao isolamento social e transmitindo segurança, tranquilidade com orientações para a prevenção e o combate à infecção e as pessoas que precisam, eventualmente, fazer o isolamento domiciliar por conta da infecção, também com todas as orientações. Durante esse período, a Unimed Porto Alegre colocou em ação um 0800, um telefone, uma central, 24 horas para a orientação telefônica dos nossos usuários em relação ao coronavírus. Enfim, rapidamente, foram várias ações, mas para dar uma ideia de como a Unimed Porto Alegre se organizou e está enfrentando a infecção pelo coronavírus. Muito obrigado, doutor Marcelo, pela sua participação conosco. Sucesso aí para todos os profissionais, os médicos ligados à Unimed nesse trabalho incessante que estão fazendo. Vamos completar esse primeiro bloco, com o depoimento do doutor Paulo Abreu Barcelos, presidente da Unicred RS. Como é que a Unicred, o sistema Unicred RS, presidente Paulo, está vivenciando esse momento tão complicado na nossa vida nacional, presidente? Oi, Apel. Eu estou em casa, eu e a minha esposa, seguindo rigorosamente o que está estabelecido nos protocolos. Nós estamos muito preocupados, preocupados com a saúde da população, preocupados com o momento econômico que todos nós estamos vivendo. Nesse período, nós estamos totalmente em atividade. E a gente, graças à tecnologia, a gente pode, em casa, encaminhar muitos dos problemas que nos têm sido colocados. Eu quero reforçar que o atendimento da Central Rio Grande do Sul, que é um atendimento muito mais relacionado ao suporte das cooperativas, está feito integralmente em home office. Todos os funcionários foram orientados, todos eles levaram seus equipamentos pessoais, equipamentos de trabalho para casa, e estão dando assistência integral às cooperativas em todo o estado do Rio Grande do Sul. A Unigran do Brasil também está auxiliando muito no que toca a questão normativas. E a nossa assessoria jurídica está nos auxiliando no que for necessário. Estabelecemos inicialmente um gabinete de crise e esse pessoal está em constante comunicação e orientando e à disposição de todo o nosso pessoal. É bom deixar claro que o atendimento pessoal das agências, ele está definido pela orientação dada pelos municípios e também atendendo o que está estabelecido pelo Ministério da Saúde. Isso faz com que o atendimento seja diferente em alguns locais em relação a outros. Mas de qualquer modo, também em alguns locais nós estamos impedidos de abrir as portas. As agências estão funcionando com o número de funcionários mais reduzidos e também em horário mais reduzido. Mas não é por isso nós estamos deixando de atender os nossos associados. É importante ressaltar que todos os canais de atendimento estão funcionando normalmente. Nós temos uma central de relacionamento e um atendimento por telefone em que todos os associados têm condições de tirar todas as suas dúvidas e se orientados para tudo que se fizer necessário. A questão de pagamentos pode ser feito pelos canais que nós temos. O canal é mobile, nós temos também pela internet e nós temos os terminais de atendimento. Lembrar para vocês que a questão de saque e depósito também pode ser feito pelo saque-pac e também as bancos 24 horas estão dando um atendimento em todos os locais de atendimento. Eu quero também te parabenizar pela preocupação que tu tem de fazer esse tipo de informação especialmente para os nossos associados porque é muito importante nesse momento a gente poder dar a melhor assistência possível. Quero tranquilizar todos que o nosso sistema é um sistema forte, bem organizado, uma situação saudável e que acima de tudo nós temos a certeza que essa crise vai passar do mais ou menos tempo. Eu recomendo a todos que permaneçam em casa, que sigam rigorosamente aquelas recomendações do nosso Ministério da Saúde e ao mesmo tempo eu também quero te parabenizar pela divulgação do teu trabalho e também a imprensa como um todo que tem sido muito adequada na imagem de transmitir as necessidades da população. Um abraço e que todos consigamos juntos vencer essa crise. Muito obrigado presidente Paulo Abreu Barcelos, um abraço afetuoso. O consumidor Rees faz agora um rápido intervalo. Na volta confira os demais depoimentos de algumas de nossas lideranças empresariais no Estado. Doutor Júlio César Soares da Silva, presidente da Guarida, o Irio Piva, presidente da CDL Porto Alegre, um depoimento de Tales Gomes, fundador Luiz Itaxi, participação do doutor Eduardo Trindade, presidente do CREMERS e do doutor Osmar Terra, médico deputado federal. Rápido intervalo, não sai daí, já estamos voltando. Às vezes parece que eu nem existo, mas estivemos juntos em tantos momentos. Estava lá junto com você vendo ela crescer e naquela viagem que fizemos juntos, lembra? mas não esqueça de cuidar de mim de vez em quando porque muitas coisas da vida você enxerga através de mim. Gimo Limpa Vidros Perceba o mundo ainda mais bonito. Gimo, qualidade comprovada. Somos todos pilotos e todos perguntamos lá. Piloto de corrida quer lubrificante no Jet Oil. Isso que é pit stop, hein? O de lixo. Já piloto de estoque tem piloto de piloto louco pra trocar quilômetros de vantagens por passagem. E piloto da vida alheia. Eu acho que eles vão lá. Piloto agorizada. As galinhas. Os cavalos. Onde tem desconto com abastece aí? O programa Bem Panvel tem bem mais vantagens na hora da compra pra você aproveitar. Quem faz parte ganha descontos bem personalizados nos seus produtos favoritos. E tem ofertas bem exclusivas em genéricos e medicamentos de uso contínuo. Também ganha cupons de ofertas que são bem a sua cara. E fica sabendo bem antes de todas as promoções e lançamentos da Panvel. Quanto mais você é bem Panvel mais a Panvel é bem você. De volta Consumidor RS que tem o apoio de Gimo qualidade comprovada acesse gimo.com.br e confira as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. e Catu Seguros especialista no que tem valor para você. Rio Grande Seguros o teu futuro começa agora. Vamos dar continuidade a esse programa especial que estamos fazendo. Estou ancorando direto aqui da minha residência em Águas Claras Via Mão Rio Grande do Sul em tempos de coronavírus. Não tem como se ir ao encontro das pessoas para entrevistá-la. portanto estamos tendo nesse programa depoimentos de importantes lideranças aqui do nosso estado. Recomeçamos agora com o depoimento do presidente da Guarida Imóveis doutor Júlio César Soares da Silva. Bem-vindo doutor Júlio. Como é que a Guarida está atuando nesses tempos difíceis de coronavírus? Como é que estamos? Tudo bem? É um prazer, uma alegria estar aqui falando com vocês a respeito de como a Guarida está enfrentando essa crise, essa pandemia que assola o nosso mundo. Como vocês podem ver eu estou trabalhando na minha residência no home office assim como todos os nossos colaboradores também estão. Porque a partir do momento que nós somos orientados a se isolar nossa TI é muito ágil muito competente conseguiu instalar estações de trabalho em todas as residências dos colaboradores para que eles não pudessem trabalhar no conforto de seus lares sem atrapalhar a entrega dos nossos serviços. Por sinal todos os nossos clientes também estão sendo atendidos normalmente via online através da internet através do whatsapp através do e-mail através do call center enfim não estão tendo problema de atendimento e isso aí tem ajudado bastante porque a internet nos ajuda muito com certeza. inclusive vai haver uma mudança de paradigma dos próprios clientes aqueles que resistiam a tirar um boleto a debitar em conta o seu condomínio o seu aluguel por exemplo não vão mais ter esse problema porque é uma mão de via única não dá para ir contra a tecnologia a gente tem que usar e abusar em nosso favor então optando por exemplo pelo débito em conta pode estar viajando pode estar de férias pode ter tido qualquer problema que o aluguel ou condomínio é pago então são pessoas que resistem mas com essa situação que está ocorrendo no país no mundo isso também vai mudar vai mudar o paradigma não só dos clientes como das pessoas também nós trabalhamos com três segmentos muito grandes aluguéis condomínios e vendas então nós estamos a cada dia dançando conforme a música ou seja nos adaptando às novas situações porque embora os três segmentos falem sobre habitação são assuntos completamente diferentes condomínio é uma coisa venda é outra e aluguel é outra então nós estamos adaptando por exemplo no aluguel e na venda se alguém quiser comprar ou alugar um imóvel como é que a gente vai disponibilizar as chaves como é que a pessoa vai olhar sem ser via internet porque muitos querem olhar presencialmente o imóvel para ver se realmente é aquilo então nós estamos nos adaptando como todas as empresas que a gente não sabe ao certo algumas coisas se vai ter demanda se vai ter alguém querendo alugar se vai ter alguém querendo comprar nesse período se vai ter alguém querendo desocupar então nós estamos diuturnamente fazendo dançando conforme a música e atendendo às expectativas dos nossos clientes é um momento de reflexão mudando de paradigmas como eu falei mas tem um provérbio chinês que eu gosto muito que diz que saber transformar dificuldades em oportunidades é o que distingue o homem sábio do homem comum então que a gente pegue essa lição do coronavírus e tire proveito disso aí ou seja vamos refletir nós nunca tivemos tanto tempo assim para estar em casa no aconchego no nosso lar e na verdade a gente não pode sair não pode se divertir não pode trocar com ninguém isso só já é a razão suficiente para refletirmos a vida não adianta ter trabalho não adianta só ter família maravilhosa se não temos amigos se não temos com quem dividir e ser feliz dividindo momentos felizes por isso a gente tem que valorizar a tudo e a todos vocês já escutaram aquela palavra aquela frase éramos felizes e não sabíamos pois é então a gente tem que correr do prejuízo não atrás do prejuízo correr do prejuízo para não nos arrependermos depois então trabalhe em casa seja responsável não deixe as coisas por fazer mas sobretudo aproveite a sua família viva esse momento de internação com seus filhos com a sua família ande de bicicleta monte quebra-cabeça jogue jogos os mais variados possíveis não só videogame seja feliz com seu filho eu gostaria de dizer para vocês que certamente essa pandemia irá passar e nós teremos em breve a nossa vida de volta e eu gostaria de deixar aqui um apelo a todas as pessoas que estão nos escutando nesse momento vamos ser agentes neutralizadores eu por exemplo não suporto mais receber mensagens de todo o tipo sobre coronavírus boa ruim criação de vacina fake pessoas querendo se aproveitar da questão financeira enfim de todo tipo e qualidade então vamos deixar para que a imprensa que é o órgão competente para isso que ela divulgue a questão da doença e não vamos mais ser agentes propagadores de desgraça e sim neutralizadores vamos fazer a nossa parte vamos ficar em casa vamos ficar confinados o resto deixa para a ciência resolver não vai o fato de espalhar notícias de querer prestar serviço às vezes um desserviço prejudica em muito muita gente então por favor vamos ficar confinados no interior de suas casas aproveitar a vida trabalhar em casa e viver esse novo momento um grande abraço e um beijo no coração de vocês um beijo virtual logicamente tá bom um abraço muito obrigado doutor Júlio felicidades para o amigo para a esposa para a família vamos agora ao depoimento de Irio Piva presidente da CDL Porto Alegre muito obrigado presidente Irio Piva por sua participação conosco como é que a CDL está percebendo esse momento difícil de coronavírus com essas restrições isolamento social presidente Olá o momento é desafiador tanto sob o ponto de vista de saúde pública quanto de vista da economia dos negócios na CDL Porto Alegre estamos muito preocupados com os dois lados dessa moeda tanto sob o ponto de vista da saúde quanto de ponto de vista de negócios e eu te diria que sob o ponto de vista de saúde as autoridades estão tomando todas as medidas acho que a gente está indo bastante bem o que eu clamo e acho que está na hora da gente começar a pensar um pouquinho também é de que a economia não pode parar totalmente porque se ela parar nós teremos problemas talvez ainda mais sérios do que estamos enfrentando agora poderemos ter um número de desempregados muito grande então eu vejo que o momento é de serenidade precisamos preservar as pessoas do grupo de risco mas está na hora na minha opinião da gente começar a colocar as pessoas que não fazem parte do grupo de risco a produzir para que a gente não venha ter um problema ainda muito muito mais grave ali na frente muito obrigado presidente Iriupivo um abraço carinhoso eu chamo a atenção agora para um depoimento importante é do Thales Gomes que é um jovem muito bem sucedido fundador do Easy Tax eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no Zoom do Varejo promovido pela CDL Porto Alegre lá no Teatro do CIE o Thiago meu diretor de TV vai lembrar dele eu fiz uma pergunta Thales você está rico ele deu uma risada ele é milionário ele é um jovem empreendedor que bom que ele está bem de vida porque ele é um empreendedor veja o depoimento que ele fez e que eu concordo eu estou muito preocupado com essa paralisação total aí pode rodar o depoimento Thales Olá hoje é meu aniversário hoje eu faço 33 anos 23 de março de 2020 muitas conquistas nesses últimos anos mas nada a comemorar hoje infelizmente a gente vive uma das maiores pandemias que a gente já viveu e provavelmente vai viver uma das piores crises econômicas da história do capitalismo se não a pior muita gente perdendo seus empregos muita gente que não sabe como vai fazer compra na semana que vem eu mesmo hoje decidi estopar a operação da Singu por 15 dias seguindo o decreto do governo do estado de São Paulo situação complicada complicada as mensagens que a gente recebe são extremamente tristes coração amargurado de ver pessoas que a gente gosta tanto passando por situações de desconforto social que outrora elas nunca passariam por ser extremamente qualificadas por ser pessoas que teriam uma certa estabilidade nos seus trabalhos mas a verdade é que eu venho aqui ao invés de deixar uma mensagem de comemoração a um dos melhores anos que eu tive na minha vida nos últimos 12 meses se não o melhor e deixar os aprendizados eu vim aqui para deixar uma mensagem de solidariedade a gente vive agora um período de medo de incerteza e ter um certo pânico a gente tem boa parte da população brasileira que está nesse exato momento amedrontada sem saber como que vai por exemplo fazer compras na semana que vem por quê? porque só 6% da população brasileira tem uma poupança 27 dias é o tempo médio de caixa de uma empresa brasileira pequena e média a verdade é que 80% dos empregos brasileiros são formados através dos pequenos e médios empreendedores e esses pequenos e médios empreendedores vão quebrar em menos de um mês a gente está vendo a hora pessoas do governo dos Estados Unidos falar que o desemprego que hoje é 3% nos Estados Unidos talvez chegue a 30% imagine que se os Estados Unidos que tem todo o recurso que tem que tem a renda média que tem que tem a poupança que tem e que tem o ato de investir que a população é muito mais educada na média do que a nossa vai chegar a 30% de desemprego imagina o que vai acontecer com a nossa imagina o que vai acontecer com a violência já que a gente vai ter pessoas passando fome sem emprego e uma quebradeira geral se de fato a gente continuar com as mesmas políticas que a gente está hoje então eu venho aqui interceder para que você estude um pouco mais sobre o lockdown vertical hoje a gente vive o lockdown horizontal que são vamos todo mundo se trancar em casa e vamos sair quando tudo se resolver a verdade é que a renda média da família brasileira é 400 dólares enquanto a renda média da família italiana por exemplo é mais de 2 mil dólares a gente está falando de 5 vezes mais o Brasil não tem estrutura para fazer um lockdown tal qual a Europa não temos um sistema que permite a gente vai quebrar metade das empresas brasileiras se não mais a gente vai desempregar metade da população brasileira se não mais a gente vai criar uma era de violência nas ruas talvez nunca vivida na história desse país eu estou muito preocupado com a forma como os governos tem conduzido essa crise e eu venho interceder para que vocês leiam um pouco mais sobre o lockdown vertical que ao invés de isolar todo mundo em casa sem tempo determinado que isole-se os grupos de risco ou seja pessoas acima de 60 anos e imunodepressivas e mandem nós jovens que não vivemos com pessoas de grupos de risco para as ruas consumir trabalhar a gente precisa acelerar a economia desse país novamente o Brasil não tem a menor condição de usar o mesmo remédio que a Europa e os Estados Unidos estamos usando nós somos uma economia muito mais fragilizada e são os pequenos e médios empreendedores que movem esse país e por eles eu peço que a gente pense numa maneira mais inteligente de atravessar esse rio senão todo mundo vai morrer afogado hoje é o meu aniversário eu deveria estar comemorando mas ao contrário disso eu estou trabalhando desde de manhã até agora aqui no meu escritório para tentar não só através do Covid Zero é um projeto que eu tenho junto com o Marcelo Toledo e outras grandes lideranças para tentar criar ferramentas para que os governos e os hospitais consigam atravessar essa crise usando tecnologia mas também trabalhando em prol das minhas profissionais na Singul e das pessoas que trabalham conosco no Gestão 4.0 eu quero pedir encarecidamente que vocês passem esse vídeo para frente e mais pesquisem sobre o lockdown vertical a gente tem poucas semanas para poder salvar a economia brasileira muito obrigado esse depoimento do Tales coincide com a opinião de muita gente quer dizer as pessoas em situação de risco ficam protegidas mas os mais jovens que até podem contrair o vírus mas não vão ter a doença será que não poderiam estar em atividade será que nós vamos recuperar o nosso país de um tempo imenso parado esse depoimento do Tales para mim foi muito importante vamos ouvir agora a opinião do doutor Eduardo Trindade presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul que gentilmente está participando conosco muito obrigado doutor Eduardo pela participação conosco como é que o Conselho Regional de Farmácia está agindo orientando os médicos enfim nesse momento tão difícil presidente Olá Apple estamos vivendo agora realmente uma grave crise mundial desde a gripe espanhola nunca tinha sido uma grande pandemia como essa os níveis são realmente alarmantes e o Cremeros agora tomou uma série de iniciativas para contribuir não apenas para a classe médica mas para toda a sociedade estabelecer resoluções para facilitar esse atendimento médico na semana passada já nós estabelecemos um grupo de trabalho um gabinete de crise coordenado por um eminente intensivista gaúcho aqui o doutor Fabiano Naga que também é nosso colega conselheiro integrado também pela doutora Maria Fernanda Detânico sirvia do trauma que tem muita experiência também nessas questões de catástrofes que já trabalhou durante muito tempo no Médicos Sem Fronteiras tem a presença de um advogado nosso de uma jornalista e de um infectologista o doutor Paulo Guilherber que é também da Câmara Técnica de Infectologia do Cremeros então esse grupo já se reuniu já se fez algumas resoluções uma resolução que estabelecia critérios para o atendimento médico adequado estabelecendo aquelas questões de distanciamento na sala de espera a questão da higienização necessidade de higienização o acesso ao álcool gel e estabelecer uma série de regramentos além disso na semana seguinte nós fizemos algumas resoluções até para orientar aqueles colegas em consultório em atendimento ambulatorial quais são elas que os colegas suspendessem desmarcassem aquelas consultas eletivas que não tem urgência que a questão de se remarcar daqui a dois três quatro meses não ia ter nenhum prejuízo ao paciente mas ao mesmo tempo a gente não sugere que os colegas fechem o consultório por completo até para os pacientes terem alguma opção de buscar tratamento quando é um tratamento que precisa de uma consulta de forma mais séria e mais rápida mas que não é aquele caso que precise buscar um atendimento na emergência hospitalar tanto para evitar a circulação desnecessária de pessoas quanto para evitar essa busca excessiva pelo serviço de saúde nas emergências que já vão estar tomadas pelos casos do coronavírus também convém ressaltar algumas pequenas medidas em relação a questões de saúde pública que nós colocamos ali da importância da higienização de mãos a gente viu uma busca excessiva por álcool gel nas farmácias nos mercados estava tendo até falta de desabastecimento de álcool gel saibam que a população é muito mais efetiva muito mais eficaz a lavagem das mãos com água e sabão independente de qual tipo seja com sabonete líquido seja com sabão de glicerina seja de qualquer natureza faça essa higienização em torno de 20 segundos que é muito mais efetiva do que o uso por e simples do álcool gel e é muito importante convém ressaltar que toda a sociedade busca informações corretas e adequadas até nós fomos felizes que nós temos esse espaço que as pessoas entrem no site do conselho não é só para médicos o site do conselho está aberto para toda a sociedade ali estão todas as resoluções que o conselho emitiu agora nas últimas semanas além disso está as portarias tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria Estatual da Saúde em relação ao coronavírus e além disso porque as coisas mudam muito rápido na verdade uma realidade de hoje talvez tenha se mudado a estratégia amanhã até para as pessoas poderem auxiliar e apoiar o governo nas suas decisões e estar junto saber por que as coisas estão acontecendo e sabendo que o comando dessa grave crise agora é do Ministério da Saúde e aqui no Estado da Secretaria Estatual da Saúde em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde o CREMERS também está fazendo um grande trabalho junto com a sociedade civil organizada com essa questão do fornecimento de equipamentos de proteção individual nós junto com a Anvisa agora disponibilizamos o protocolo da Anvisa do uso adequado em quais situações está adequado esse tipo de máscara aquele tipo de máscara quando for atender um paciente com Covid-19 confirmado quais materiais tem que ser usados toda a equipe tem que ter o cuidado para a gente evitar que aconteça aqueles números que aconteceram em Portugal na Espanha e na Itália que grande parte dos casos graves de coronavírus eram das equipes médicas que prestavam atendimento no serviço de saúde então eu agradeço a oportunidade como nos colocamos sempre à disposição para prestar esclarecimentos muito obrigado doutor Eduardo Trindade pela sua participação conosco o senhor sempre muito gentil nosso respeito e admiração por todos os médicos que nesse momento difícil estão aí atendendo a nossa população nós vamos encerrar os depoimentos com uma fala do doutor Osmar Terra médico deputado federal foi secretário da saúde aqui do Rio Grande do Sul é uma pessoa que eu respeito muito conheço há 30 anos e é um depoimento ele muita gente criticou ele mas é um depoimento sensato pedi para a Vanessa rodar o depoimento do doutor Osmar Terra no debate sobre o epidemia do coronavírus que no fundo desrespeita a vida de todos nós e a vida que nós vamos ter daqui para frente surgem argumentos rasos dizendo que quem fala em epidemia e fala em economia não se preocupa com a vida está preocupado mais com a economia eu quero dizer para vocês que esse argumento não serve para mim eu sou médico eu escolhi ser médico porque eu para mim a minha missão mais importante é salvar vidas eu fui médico trabalhando em consultório e fui médico de serviço público para atender mais gente trabalhar no atacado ajudar a salvar vidas e melhorar a qualidade de vida das pessoas no atacado eu fui implantei o SUS no Rio Grande do Sul eu fui o superintendente do INAMES que implantou o SUS no Rio Grande do Sul fui o primeiro prefeito do Brasil a criar equipes de saúde da família porque eu prezo muito a vida e defendo que a vida é a coisa mais importante que nós temos fui secretário de saúde de oito anos criei o programa de primeira infância que hoje já é uma realidade no Brasil inteiro enfrentei epidemias porque eu prezo a vida das pessoas agora o que eu estou discutindo aqui é que algumas medidas que estão sendo propostas entre elas o confinamento das pessoas em geral não tem efeito prático nenhum as epidemias quando elas aparecem com diagnóstico com casos comprovados elas já estão se disseminando as epidemias virais o vírus se propaga muito rápido ele é um vírus novo não tem resistência nas pessoas ele vai longe quando aparecem os primeiros casos comprovados já tem milhares de pessoas já contaminadas pelo vírus e a epidemia só termina quando mais da metade da população foi contaminada pelo vírus só que 95% dessas pessoas não vão ter nada não vão sentir nada vão saber só se fizeram algum exame no futuro que tiveram contato com o vírus e são essas pessoas esse contingente grande de pessoas que acaba diminuindo e terminando com a epidemia durante a epidemia nós temos que cuidar dos mais idosos nesse caso cuidar das pessoas que tem baixa imunidade esses sim podem ficar relativamente confinados as pessoas que tiverem doente podem tem que ficar confinados elas junto com a família mas o restante da população tem que levar a vida o mais normal possível isso não vai alterar uma pessoa doente não vai alterar uma pessoa que pode morrer ou não isso e é uma atitude de fechar escola fechar shopping fechar tudo por quatro meses estão falando agora em quatro meses é um absurdo isso isso não resolve nada não diminui a epidemia a epidemia termina em 13 semanas ela tem um padrão as epidemias virais tem um padrão provavelmente em 13 semanas vai terminar essa epidemia mas a economia sim vai ficar destruída e vai faltar arrecadação porque vai ter uma recessão importante vai faltar arrecadação para ter um sistema de saúde eficiente e aí muita gente vai poder morrer por falta de recurso público tá aí vou mandar meu abraço ao doutor Osmar Terra enfim eu estou inquieto digo para vocês na minha opinião eu fecho o presidente da república as pessoas que estão em zona de risco pessoas idosas com comorbidades diabetes enfim pessoas portadoras de câncer que estão com a sua imunidade baixa essas tem que ficar em reclusão eu concordo mas jovens saudáveis como nós temos aí não sei estou muito preocupado com essa economia toda para não sei onde vai parar esse buraco muito bem nosso programa dessa semana vai ficando por aqui eu desejo a todos uma boa e abençoada semana lembrando que se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo acesse o portal do consumidor RS tem um link lá em cima plantão do consumidor só a dúvida vai ser respondida e se for o caso faremos uma mediação com fornecedor reclamado esse é um serviço gratuito de utilidade pública do consumidor RS graças ao apoio de nossos parceiros e apoiadores nós temos feito muita mediação olha o que tem de fornecedor resolvendo o problema só não estão resolvendo aqueles que estão com as portas fechadas por determinação do decreto estadual ou municipal o que é complicado mas logo logo esse problema vai passar eu tenho convicção disso lembrando também que nossos programas e matérias podem ser acessados no link do consumidor RS.com.br muito obrigado pela sua audiência força fé e foco minha gente vamos confiar em Deus até a próxima semana uma palavra não existe sozinha e o centro clínico gaúcho só pode dizer o quanto é grande pois só dentro dela cabe tudo o que somos temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano entre rede interna e externa são mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva mas o que é mais importante temos você centro clínico gaúcho cada vez maior cada vez mais perto a Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida a gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente Rio Grande o teu futuro começa agora quando eu era pequena eu e meu pai inventamos uma receita especial o amor pela cozinha era o nosso maior passatempo essa paixão se transformou em negócio e se depender de mim eu vou tornar a nossa receita um grande legado seu negócio merece um grande plano adquira um plano Unifácil da Unimed para sua empresa com até 20% de desconto nos primeiros meses Unimed Porto Alegre cuidar de você esse é o plano às vezes parece que eu nem existo mas estivemos juntos em tantos momentos estava lá junto com você vendo ela crescer e naquela viagem que fizemos juntos lembra? mas não esqueça de cuidar de mim de vez em quando porque muitas coisas da vida você enxerga através de mim Gimo Limpa Vidros perceba o mundo ainda mais bonito Gimo qualidade comprovada o programa Bem Panvel tem bem mais vantagens na hora da compra para você aproveitar quem faz parte ganha descontos bem personalizados nos seus produtos favoritos e tem ofertas bem exclusivas em genéricos e medicamentos de uso contínuo também ganha cupons de ofertas que são bem a sua cara e fica sabendo bem antes de todas as promoções e lançamentos da Panvel quanto mais você é bem Panvel mais a Panvel é bem você